Esta igreja, que o Senhor continue abençoando vossas vidas, cada dia mais, dando força, saúde e vigor neste ministério. E quero deixar aqui para a meditação em número 6, 24, que diz assim, O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e ter misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o rosto e te dê paz. Que o Senhor te abençoe, faça o teu nome, cada dia mais, sua vida, seu ministério e a sua família, em nome de Jesus. Amém.